Oi, bem-vindo ao canal Sustentabilidade. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado da muda de violeta. Então, a gente pode fazer com uma folha, a gente faz uma muda. E aqui eu fiz um vaso com uma de cada uma. Claro que eu preciso colocar num vaso maior, né? Mas cada uma das folhas demorou cerca de três meses pra brotar. Olha aqui os brotinhos, nenenzinhos. Então, o processo de como fazer é bem simples. Eu vou deixar um vídeo de descrição aqui embaixo. Mas, basicamente, a gente vai tirar uma folha, uma folha inteirinha, vai colocar essa folha num copo d'água e deixar brotar as raízes. Assim que brotar as raízes, a gente vai colocar direto no solo. De preferência num vaso maior que esse, porque pra elas não brigarem por espaço dentro do vaso, tá? Você pode escolher diferentes tipos, né? Aqui a gente tem a folhinha lisinha, tem a folha crespinha e elas nascem todas juntas no mesmo vaso, tá? É uma ótima forma de fazer muda. Depois, quando você passar pro vaso, mantém sempre úmida a água, mas não encharca, tá? A terra, perdão. E aqui você vai ver o resultado, como você tá vendo aqui, que são essas folhinhas que vão nascendo embaixo, né? Elas vêm da raiz. Aqui foi colocada depois de ter germinado água. A raiz, cerca de cinco dias num copo d'água. No vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, eu ensino um jeito que você colocou o alumínio em cima, faz um furinho. E aí fica essa parte aqui na água e solta a raiz. Aí depois, a gente passa pro vaso. Se você tiver numa região bem úmida também, pode fazer direto pra terra, tá? Vai germinar também. Essa parte que a gente faz primeiro no copo d'água é pra acelerar um pouco essa parte do enraizamento, tá? Então, é isso. Como fazer muda e aqui o resultado desse vídeo que tem aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui embaixo, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo. Até!